Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro um pouco abaixo do ombro. Estou vestindo um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Na nossa aula de hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. E vamos lá começar mais uma aula de ciências do oitavo ano. Colocar minha apresentação aqui para vocês. E vamos lá começar a nossa aula. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme, uma alegria ter vocês aqui com a gente. Tudo aqui é preparado com muito carinho, então dá uma satisfação muito grande saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando as aulas, participando, tá estimulando a criatividade de vocês, que vocês estão sendo curiosos, estão indo atrás dessas informações que a gente conversa aqui, tiram as dúvidas com os professores. Então, tudo isso é muito bacana. E obrigado por estarem aqui de novo. Agora sim, vamos começar de fato a nossa aula. E na aula de hoje a gente vai falar sobre, tenho certeza que alguns de vocês já viram lá no primeiro slide, qual é o tema da nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre distúrbios nutricionais e alimentares. E vocês aí do outro lado sabem do que eu tô falando? Vocês sabem o que são esses distúrbios nutricionais e alimentares? Então, muitas vezes a gente vê esses dois termos como sendo a mesma coisa, só que na verdade eles não são. Quando a gente fala de distúrbios distúrbios nutricionais, a gente tá falando de uma coisa mais relacionada à deficiência de nutrientes. A gente já estudou aqui as classes de nutrientes, né? A gente viu que tanto ter excesso de nutrientes quanto falta de nutrientes, isso causa problemas. E esses problemas são os distúrbios nutricionais. Agora, quando a gente fala sobre distúrbios alimentares, a gente tá falando sobre uma outra coisa. Esses distúrbios também podem ser chamados de transtornos alimentares. E eles são doenças que são caracterizadas por hábitos alimentares irregulares e sofrimento grave ou preocupação com o peso ou a forma do corpo. Então, os distúrbios alimentares, eles têm um componente psicológico aí também atuando. Não é só a coisa do ter muita proteína ou ter pouca proteína no corpo, ou ter muita vitamina ou ter pouca vitamina no corpo. É uma coisa relacionada também a um fator psicológico, né? A como a gente se enxerga. Nesse caso aqui que eu coloquei pra vocês, que inclusive foi de uma das aulas que a gente já teve, a gente tem aí a vitaminose, que é a ausência total de determinadas vitaminas. A gente tem aí a hipovitaminose, que é a ausência parcial de determinadas vitaminas, que podem causar situações, né? Como a xeroftalmia, o escorbuto, o ractismo, a hemorragia e a anemia. E a gente tem a hipervitaminose, que é quando a gente tem excesso de vitamina no nosso corpo. Isso tudo aí que a gente conversou agora, tá relacionado com os distúrbios nutricionais, né? Tem a ver com a quantidade de nutrientes que a gente tem no nosso corpo, né? Se eles estão em excesso ou se eles estão em falta. Agora, distúrbios alimentares ou transtornos alimentares é uma outra coisa, como a gente já viu. E a gente vai conversar aqui hoje sobre alguns desses distúrbios. E agora a gente vai começar com esse daqui, que é a anorexia. Vocês já ouviram falar em anorexia? Quando uma pessoa tem anorexia, ela se recusa a comer, né? Muitas vezes se recusa a comer, se recusa a manter aquele peso mínimo que é considerado. E sabe aquele cálculo que a gente faz, que chama de IMC? Que a gente calcula o nosso IMC com base na nossa altura e no nosso peso. Então ele dá um valor ali que seria considerado o valor ideal de acordo com a nossa altura e de acordo com o nosso peso. Nesse caso dessas pessoas, o IMC delas está abaixo daquilo que seria considerado o valor ideal. E ela se recusa a se alimentar para que ela não aumente aquele valor do IMC, não aumente a quantidade de gordura, não aumente o peso dela ali. E esse comportamento, ele é manifestado justamente através de uma dieta muito restrita. E pode chegar em alguns casos a pessoa se recusar mesmo a comer, viver só tomando água ou então, e muitas vezes até nem tomar essa água. Isso acontece porque essas pessoas que desenvolvem a anorexia, elas têm uma distorção ali de imagem. Elas olham no espelho e elas não se enxergam do jeito que elas são. Elas muitas vezes estão muito, muito, muito abaixo do peso, mas quando elas se olham no espelho, elas se enxergam como se elas estivessem acima desse peso. Então por isso ela acaba se recusando a comer para que ela não aumente, porque ela considera ali naquele momento que ela está acima do peso que seria o ideal para ela. Então, esse caso da anorexia tem a ver com essa coisa da percepção da imagem, da sua própria imagem. Um outro tipo de transtorno alimentar, distúrbio alimentar, é a bulimia. No caso da bulimia, essas pessoas, elas acabam tendo muitas vezes episódios de compulsão alimentar. Elas comem muito, muito, muito. Depois que elas comem, elas acabam se sentindo culpadas por terem comido tanto. E elas acabam provocando, dando o jeito de compensar aquilo que elas comeram. E muitas vezes essa forma de compensação é provocando o vômito. Então elas provocam o vômito para colocar aquela comida que ela comeu em excesso para fora. E isso acaba se tornando um vício para aquela pessoa. Elas acabam tendo esses episódios de comer sem parar, comer muito sem parar. E logo em seguida ela se sente culpada por ter comido e ela acaba provocando esse vômito. Além de provocar o vômito, muitas vezes ela pode também recorrer a outros recursos. Por exemplo, utilizar laxantes. Provocar ali uma diarreia para que ela coloque aquela comida que ela comeu em excesso para fora. Ou então ela pode também compensar em forma de exercícios físicos. Ela considera que ela comeu demais ali, então ela precisa malhar muito, né? Treinar muito para ela poder compensar aquele ganho de peso. Só que nesses casos não é simplesmente, ah, vou lá, vou comer, vou tomar um remédio. Não. Isso causa muito sofrimento para aquela pessoa. Causa muito sofrimento, especialmente psicológico, né? Ela está ali sofrendo porque ela se sente culpada por ter feito aquilo. Então ela tem que achar um jeito de compensar aquilo que ela fez. E quando isso se torna um hábito recorrente, aí a gente tem um grande problema aí. Tem um outro tipo, né? Que é considerado a vigorexia. Então, nesse caso da vigorexia, ela não é exatamente um quadro de transtorno alimentar. Mas ela é considerada uma patologia, uma doença obsessivo-compulsiva. Por quê? O que é que acontece? As pessoas que têm vigorexia, elas têm obsessão por estarem musculosas, muito musculosas, né? E isso não é... Quando a gente fala de obsessão, é obsessão mesmo. Elas consideram que elas têm que estar ali na academia, ou têm que estar praticando exercício físico o dia inteiro para elas conseguirem alcançar a forma física que elas consideram ideal. Só que essa forma física ideal, ela não existe, né, gente? Então a pessoa vive o tempo todo ali buscando a perfeição e ela acaba não alcançando aquela perfeição e acaba se sentindo frustrada por isso. E muitas vezes elas podem recorrer também ao uso de anabolizantes, que a gente sabe que não é uma prática saudável, né? O uso contínuo de anabolizantes pode causar inúmeros prejuízos para a nossa saúde. Pode causar desde doenças cardíacas, pode causar muitos outros transtornos, né? Depender do tipo de anabolizante que a pessoa está utilizando. E nesse caso, assim como na bulimia, a vigorexia apresenta um quadro de transtorno de imagem mesmo ali, né? A pessoa tem uma distorção de imagem. A pessoa está ali numa forma física que seria considerada boa, né? Para aquele indivíduo, mas ele não enxerga do jeito que está. Ele enxerga diferente daquilo que os outros enxergam. Então por isso que ele vive ali numa busca contínua por essa forma física ideal. Tem também o transtorno do comer compulsivo. O que é isso? Nesse caso, né? No caso desse transtorno especificamente, os indivíduos, eles apresentam vários episódios de compulsão alimentar. Porém, diferente da bulimia, nesses casos eles não recorrem a outros artifícios para compensar aquilo que eles comeram. Nesse caso, eles não têm nem a preocupação com o peso, nem com a forma do corpo. Só que esse transtorno do comer compulsivo acaba desencadeando outras patologias. As pessoas podem ficar obesas. Por que eu digo podem ficar? Porque cada organismo, gente, funciona de um jeito. Não adianta você querer fazer a mesma coisa que o outro faz achando que você vai ter a mesma forma física que ele. Não adianta, porque cada organismo funciona de um jeito. Tem pessoas que têm metabolismo acelerado que têm facilidade por perder peso. Tem pessoas que têm o metabolismo mais lento que têm dificuldade por perder peso. Então, duas pessoas, uma que tem o metabolismo acelerado e outra que tem o metabolismo lento, comendo as mesmas coisas, praticando os mesmos exercícios físicos, elas não vão ter a mesma forma física. Porque o corpo de cada uma vai funcionar de um jeito. Então, não adianta a gente tentar se comparar com o outro, tentar fazer o que o outro faz, achando que vai ter os mesmos resultados. E a gente tem que aprender a respeitar o nosso corpo. A saber quais são os nossos limites. Conhecê-los. Saber, ó, eu tenho facilidade de ganhar peso. Então, não adianta eu ficar o tempo todo tentando brigar com isso, porque eu não vou conseguir mudar aquela realidade. Eu vou ter que tentar me sentir bem com aquele corpo que eu tenho e também buscar a melhor forma de saúde, né? Buscar fazer exercício físico, sim, mas não por uma questão de estética diretamente, mas pensando na saúde ali. Então, nesse caso do comer compulsivo, a pessoa pode ficar obesa, né? Que é obesidade, é uma doença. Pode desenvolver diabetes. Pode desenvolver problemas cardiovasculares. Então, tem uma série de outras patologias que podem ser ocasionadas a partir desse transtorno do comer compulsivo. E muitas vezes, né, vale ressaltar que muitas vezes a pessoa que tem esse transtorno, ela só... Não é comer. Muitas vezes a gente fala, ai, gente, eu tô comendo demais, eu não paro de comer. Não é esse comer assim, ah, cheguei aqui, vi uma coisa gostosa, vou comer, vi outra coisa gostosa ali, vou comer também. Não é assim. Quem tem esse transtorno do comer compulsivo, ela come realmente sem parar, né? Essa pessoa não consegue diferenciar fome com vontade de comer. Fome com vontade de comer. Essa pessoa não sabe diferenciar. Muitas vezes essas pessoas só param de comer quando ela realmente tá ali passando mal, quando tá tendo uma resposta física ali, não aguenta mais comer. Ai, ela para. E isso é que é o transtorno. É diferente de uma pessoa que come muito, né? É diferente. Tem diferença aí. Há exatamente um mês, uma lipoaspiração feita pela influenciadora digital Liliane Amorim, de 26 anos, resultou na morte dela 15 dias depois. Uma tragédia que trouxe de volta a discussão sobre aquela busca do corpo perfeito e sobre distúrbios alimentares. Só no Brasil, 10% dos adolescentes têm algum tipo de transtorno relacionado à alimentação. E a gente mostra agora as causas e também como pedir ajuda. Os quilos a mais na adolescência trouxeram um inimigo que acompanhou Carla por anos. O transtorno alimentar. Eu era uma criança muito magra, uma pré-adolescente muito magra, muito alta, perna fina, etc. E não tinha corpo nenhum. E, de repente, comecei a engordar. E isso me causou muita frustração, muito problema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, um milhão de pessoas em todo o mundo sofrem de doenças psicológicas. Cerca de 5% dos brasileiros têm distúrbios alimentares. Na adolescência, esse índice aumenta e chega a 10%. Os principais transtornos alimentares são a compulsão alimentar, que é quando a pessoa, mesmo estando saciada, acha que não consegue parar de comer. A bulimia, que é quando a pessoa tem episódios de compulsão alimentar, seguidos de situações compensatórias, como provocar vômito, usar laxantes e diuréticos, fazer jejuns prolongados ou exercícios físicos exagerados. E a anorexia, que é a ingestão restrita de alimentos, acompanhada por medo de ficar gorda e distúrbio de imagem. Os pais devem ficar atentos aos sintomas e buscar ajuda médica. Querer ficar mais isolado, ou ficar mais quieto, ou evitar comer em grupo. São alguns sinais importantes que a gente pode pensar em trabalhar para uma avaliação. A dica que eu tenho para quem tem transtorno alimentar é você não estar sozinho. Tem muito mais gente do que você imagina com a mesma sensação, com o mesmo sentimento que você. Procure ajuda. Vocês viram aí no vídeo, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Por que eu resolvi trazer esse tema para vocês? Como vocês viram aí, o índice de adolescentes com transtornos alimentares é muito grande, né? Comparado com a fase adulta, né? Estima-se que 10% dos adolescentes desenvolvem esses transtornos alimentares. E por que isso acontece? Justamente porque a fase da adolescência é uma fase bem complexa, né? A fase que você está ali conhecendo pessoas, que você está conhecendo os seus gostos, que o corpo está se transformando, que você está começando a ter a vida social ali, e você vai fazendo as conexões, e você acaba querendo se encaixar em alguns padrões, em alguns grupos. E isso faz com que as pessoas que não se encaixam naquilo que é o padrão, que a sociedade determina como padrão, acabem sofrendo, e até fazendo, tendo medidas extremas para poder resolver aquele problema, para poder se encaixar, para poder fazer amigos, para poder ser parecido com os amigos. Então, por que a gente precisa ter muito cuidado a isso? Pelas questões que a gente já falou. Adolescência, gente, é uma fase de transformação. É muito comum, é na adolescência, ter um período que a pessoa, a depender do organismo de cada um, como a gente já falou, porque cada organismo é individual, cada um funciona de um jeito, tem pessoas que têm muita dificuldade de engordar, de ganhar massa, de engordar mesmo, e acabam sofrendo por aquilo. Mas é só ter paciência, a adolescência vai passar, vocês vão acabar, o corpo vai mudar depois dessa fase. Então, vocês vão conseguir chegar a uma forma, uma forma física que vai ser diferente. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar, para se sentir melhor, tem, praticar exercício físico, comer bem, se alimentar de forma saudável, isso faz toda a diferença. Mas assim, não fiquem angustiados porque talvez vocês estão aí passando por essa fase de adolescência e o seu corpo não está naquela forma ideal. Vocês ainda vão mudar muito, vai acontecer muita coisa com o corpo de vocês. Então, tenha um pouquinho de paciência. E se por acaso alguém está passando por uma situação dessa, está percebendo que está desenvolvendo um transtorno alimentar ou que tem um amigo que está desenvolvendo um transtorno alimentar, é muito importante buscar ajuda. Se você está passando por essa situação, você precisa procurar um adulto que você confie, que você converse sobre isso e procurar ajuda especializada. porque para atravessar esses problemas, para poder conseguir vencer essa doença, porque é uma doença assim, uma patologia, você precisa de acompanhamento, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, nutricionistas, tem que ter toda essa rede de apoio para você conseguir vencer essa situação. Então, se você está passando por isso, procure ajuda e se você sabe de alguém que está passando por essa situação, também aconselhe a procurar ajuda. E esses transtornos, eles têm cura, assim, como vocês viram aí no vídeo, tem pessoas que passam por isso na adolescência e na fase adulta, elas conseguem vencer justamente quando elas conseguem buscar essa ajuda especializada e esse processo, ele é contínuo, tá? E tem muito mais gente passando por isso do que o que a gente imagina. Muitas vezes, um dos fatores que pode levar a todo esse sofrimento também, são as redes sociais, a comparação, não as redes sociais em si, mas a comparação que a gente faz nas redes sociais. A gente vê nas redes sociais pessoas com corpos que são consideradas padrão de beleza, mulheres magras, magras e ao mesmo tempo cheias de curvas, e a gente começa a se comparar com aquelas pessoas. Isso não é saudável, porque cada um funciona de um jeito. E além do mais, muitas pessoas recorrem, justamente por não se encaixarem nesse padrão, que elas acham que deveriam estar, elas acabam recorrendo a essas cirurgias, como a gente viu no caso do vídeo. Uma influenciadora que já tinha um corpo que era saudável e ela não estava satisfeita com aquilo e recorreu a uma cirurgia plástica que acabou levando ela à morte. E a gente vê muito isso acontecer, muitos casos disso acontecer. Pessoas que não precisariam ser submetidas àquilo, mas por uma pressão estética que a gente vive, acaba achando o que deve fazer simplesmente para se encaixar naquele padrão. Sendo que esse padrão não existe, nossos corpos são todos diferentes. Cada um funciona de um jeito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa nossa conversa hoje, que vocês levem essa discussão para a sala de aula de vocês, conversem com os colegas, conversem com os professores e a gente vai ficar por aqui. Eu vou estar morrendo de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Então, vamos esperar que daqui a pouco a gente se vê de novo. Eu fico por aqui, gente, e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá. Tchau. 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 Tchau.